o pessoal boa noite marido neto estou aqui com mais um incrível vídeo aqui sobre o review de um pc gamer mostrar aqui para vocês o pc gamer completo amd ryzen é com ssd de 512 ele possui um gabinete em led mas monitor de 24 em led também mouse e teclado e teclado vou mostrar aqui mais imagens dele muito bonito só pessoal tem outros modelos aqui é o vendedor ele fala que é de acordo com a disponibilidade de cada gabinete tá pessoal então pode variar de acordo com a disponibilidade do gabinete está certo esse modelo pode variar não vou enfatizar preço é pessoal vou só passar um pequeno recado aqui para que vocês não percam oportunidade é o procuro tá sempre passando as melhores informações de ofertas para vocês e uma boa oferta é dia 12 e 13 de julho agora do ano de 2022 que é uma vez por ano tem o prime de sempre no dia 12 e 13 de julho tá pessoal então é motivo de eu estar passando esse recadinho para que vocês aproveitem as ofertas do prime de e com frente grátis pessoal conforme está descrito aqui tá bom então não perca oportunidade você vai comprar um produto com preço bem conta e com frete grátis é só um recadinho para que você não perca essa oportunidade de comprar bons produtos a preços competitivos e com frete graça e com frete grátis tá pessoal vamos eu não vou passar preço peço por gentileza visite o site aqui pessoal para que vocês verifique o máximo de informação tem todas as informações aqui no próprio site e você pode também perguntar falar com o vendedor para fazer uma configuração diferente o que você quiser você pode solicitar o vendedor vendedor atencioso tá certo pessoal ele vai te responder até 24 horas tá certo eu sou associado se você comprar através do meu link eu vou ganhar uma pequena comissão tá certo e me ajuda bastante mesmo sendo pouco porque na verdade quem ganha mais é o dono do equipamento então é o vendedor que está anunciando que é a chipset informática tá pessoal essa empresa que está vendendo dentro do site da amazon então eles que montam que compram os componentes e montam o equipamento aí o pc game tá certo aí você pode entrar em contato com este vendedor que ele vai montar o o seu pc game da forma que você quiser tá bom se você quiser com a configuração diferente da que tá aqui não tem problema pessoal tá certo você podendo aí solicitar ele vai verificar disponibilidade se ele tiver equipamento ele vai montar para você se ele não tiver encomenda ele vai falar vai te pedir um prazo e vai é montar conforme aí o seu a sua vontade tá bom pessoal tá certo eu vou passar aqui as informações algumas informações né ele vem com windows 10 tá pessoal o processador dele é um raiz em 5 ele tem um chip amd 7 né ele vem aí com um hd de ssd tecnologia wi-fi de conexão monitor é led né tá certo pessoal processador amd raiz em 5 conforme está descrito aqui tá pessoal é um um raiz em 5 2400g armazenamento ssd de 512 wm se você quiser mudar essa configuração pode solicitar aí para o vendedor tá bom pessoal é o chipset né vendedor chipset é processador amd né como já havia mencionado é rx vega 11 gráficos né tá certo esse é o a parte de vídeo né tá certo é a marca é a chipset informática esse é o fabricante né ea marca aí do vendedor tá pessoal a marca do processador é um amd raiz em 5 pouco conforme vocês podem verificar aqui tá certo velocidade processador 3.9 h g h z só quer tia am4 ele tem uma memória de 16 gigas memória muito boa tá pessoal 16 gigas não é nada mal e tecnologia de memória ddr4 tipo de memória g ddr4 e possui um hd de 512 gigabytes com tecnologia de ssd serial até 300 marca do chipset amd tipo de conexão wi-fi ele é um pc com windows 10 pesa em torno de sete quilogramas as dimensões 52 50 por 29 centímetros pesa apenas sete quilogramas tem outras produtos relacionados aqui a você pode ficar à vontade e olha os produtos a pessoal tá certo pode ficar à vontade aqui escolher o produto que você quiser tá certo aqui no site vai ter várias opções aqui para vocês tá mas eu escolhi esse para entender que ele tem um bom custo-benefício e aqui a descrição computador montado e pronto para o uso então se você tem dúvida ele já vem montado e pronto para o uso se aproveita a velocidade que o ss que o ssd pode te oferecer né ele vem com gabinete gamer black com lateral transparente ele vem com alta ventilação resfriamento dos componentes mais estilo durabilidade uma coisa também que deixa o desculpamento muito muito rápido é a questão de de resfriamento pessoal tiver um bom resfriamento ele vai trabalhar direitinho filézinho bem rápido tá é isso ajuda bastante o resfriamento né para o setup então vou continuar aqui com a leitura mais estilo e durabilidade para o seu setup game nunca te deixa para trás nas batalhas arrase nos seus games prediletos em alta resolução com o pc game que cabe no seu lançamento além de ser desempenho gráfico garantido pela placa de vídeo redion vega essa é a placa de vídeo tá pessoal redion vega aproveite a execução de dados ultra rápido graças a um ssd que acompanha esse incrível pc game o postador dele é o raiz e 5 2400g com rodeon rx vega 11 gráficos tá pessoal e o número de núcleos dele tem uma cpu de 4 clock básico de 3.6 giga zhz cache l3 total 4 megabytes tem muita informação técnica aqui pessoal você pode ficar à vontade de ler eu deixei uma parte dessas informações na descrição do vídeo você pode ficar à vontade de ler porque é muita informação se não vídeo vai ficar muito longo tá pessoal tem muitos detalhes técnicos aqui também no site você pode também tirar dúvida aqui nas perguntas lembrando que tem aqui as perguntas você pode fazer o vendedor vai responder aí para você em até 24 horas tá bom pessoal o prazo que ele pede aí solicita para estar tirando aí a sua dúvida você pode tentar entrar em contato com ele e também pedir solicitar uma versão diferente dessa que está sendo feita aqui no no review tá certo você pode ficar à vontade e solicitar aí outras versões outras é com outras configurações e outros componentes tá bom pessoal esse é que eu vou passar aqui para vocês é o link do produto vai estar disponível lá na descrição do vídeo tá é e se você quiser me ajudar também eu vou ficar grato se você puder tá adquirindo pelo meu link eu vou ficar muito grato se também não puder não tem problema pessoal eu desejo sorte a vocês também medo da mesma forma tá bom é porque é realmente me ajuda bastante essa essa forma de é um trabalho é uma extra né então me ajuda bastante tá aqui tem os links pessoal para você assinar o prime vídeo aqui para você aproveitar esse ano que vai ter o prime day no dia 12 e 13 de julho né agora deste mês tá bom pessoal aproveite e já experimente de graça que aí você já vai ter elegível para frete grátis tá bom aí você vai ter várias vantagens tem o prime vídeo você são seis vantagens que vão estar também na na descrição lá do vídeo tá certo são seis vantagens aqui são entrega prime frete grátis filmes e séries amazon prime ebooks no prime read músicas do prime music jogos prime game ofertas e descontos aqui também pessoal são links para você degustar o kinder limited esse aqui é o link para você quiser me ajudar todos esses links aqui se você se cadastrar em algum dele você vai estar ajudando tá bom seja para trazer a lista do seu bebê seja para assinar ou experimentar degustar gratuitamente o amazon music o kinder limited tá que são acesso a livros digitais o kinder limited e amazon music você vai ter acesso a mais de dois milhões de títulos musicais de músicas tá bom pessoal então passei meu pequeno recadinho é agora vou passar um pouquinho mais imagens aqui a respeito do pc game tá ele vem aqui com monitor com teclado e com mouse tá pessoal mouse com fio tá certo tem alguns modelos aqui pode variar de acordo com a disponibilidade lá do do vendedor tá pessoal que faz que a marca aí que faz que monta esses equipamentos tá bom você vai entrar em contato com ele perguntar aí peço também pessoal encaralhecer da mente que antes de comprar qualquer produto converse com o vendedor tira todas as suas dúvidas quando você tiver realmente amadurecido aí com a intenção da compra você fecha a compra com ele aí tá bom através do meu link aqui dentro do site da armazão tá certo esse aqui é o vendedor tá certo e você vai estar me ajudando então só peço para que você amadureça e depois assim que você tiver certeza realmente que é esse produto que você gosta de estar adquirindo fique à vontade para comprar e assim você vai também vai estar me ajudando tá bom caso não também não tem problema pessoal peço para que você se inscreva no canal pois assim você vai estar ajudando o crescimento do meu canal que é muito importante para mim também tá certo então pessoal esse foi o vídeo eu espero realmente que vocês tenham gostado do review de hoje né que foi do pc game completo amd tá já vem com monitor já vem completinho montado para você jogar tá pessoal conforme está descrito na decisão que eu já informei para vocês tá bom então pessoal até uma semana próxima abençoada fiquem todos com deus até o próximo vídeo uma excelente noite até breve boa noite tchau pessoal até até breve